Você tem apresentado dificuldades para dormir? Então fique ligado nesse vídeo que eu tenho a solução para o seu problema. A solução para o seu problema se chama melatonina da Cayenne Nutrition. Dentro desse potinho aqui tem tudo o que você precisa para melhorar isso de uma vez por todas. A melatonina 5mg sublingual da Cayenne Nutrition é um suplemento que tem como base o hormônio melatonina. O suplemento melatonina é extremamente importante pois desempenha um papel fundamental na indução do sono e diversos outros processos fisiológicos importantes. E aí vocês me perguntam, para que tomar a melatonina? A melatonina possui diversas funções, sendo a principal delas proporcionar um sono de qualidade e reparador. Efeitos da melatonina 5mg da Cayenne Ela induz e melhora a qualidade do sono. Ao utilizar a melatonina em condições onde não haja estímulos como som, luz e afins, em pouco tempo você irá começar a ter uma sensação de sono. Esse é o primeiro efeito da melatonina, a indução ao sono. Além disso, ela possui um efeito antioxidante. Diversas pesquisas apontam seu poder antioxidante. Está sendo usado em diversos tratamentos contra vitíligo, câncer e doenças degenerativas, afirma Antônio Soriano, na Universidade de Granada. Com isso, ela também auxilia no sistema imunológico. Além disso, ela auxilia no combate ao estresse. Outro dado interessante nas pesquisas com a melatonina é que os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, em quem faz o uso de melatonina, se mostrou relativamente menor do que pessoas que não utilizam o suplemento. Agora eu vou apresentar para vocês os diferenciais da melatonina 5mg. Por ser sublingual, ela apresenta um efeito muito mais rápido e muito mais eficiente do que as melatoninas em cápsulas. O processo de absorção sublingual é considerado um método não invasivo de maior efetividade na absorção de qualquer substância. Além disso, ela possui um gosto agradavelmente doce. Pesquisas indicam que pessoas que consomem ou sentem o gosto doce antes de dormir têm uma sensação de felicidade e satisfação maior do que pessoas que sentiram outros gostos. Isso porque esse tipo de sabor libera serotonina e endorfina, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e satisfação. Agora uma última informação importante para você. Além de termos ela em 5mg, temos também em 3 e 10. Então nós temos uma grande diversidade para você ter o melhor sono possível. Chegamos ao final do vídeo e se você está comigo até agora, você tem um benefício. Se você clicar no link aqui na descrição do vídeo, você vai entrar em contato direto com a nossa equipe de vendas. E se você falar que você veio através desse vídeo aqui, você vai garantir um desconto enorme na sua compra dentro da E1. Então não deixe de clicar agora para comprar o seu suplemento ou vitamina com um preço incrível, de uma qualidade assim, que não tem nem comparação. E além disso, se você é médico, nutricionista ou profissional da saúde, dentro da E1 nós temos um sistema de parceria remunerada incrível. Então se você tem interesse em saber mais sobre essa forma de trabalho, clica aqui no link na descrição do vídeo para falar com a gente.